Olá pessoal, tudo bem? E neste vídeo número 2 do material Como Melhorar as Suas Postagens, nós vamos falar um pouco sobre as imagens. Nós sabemos que as imagens valorizam muito as nossas postagens, não é mesmo? Porém, elas devem ser bem produzidas para gerar maior envolvimento do leitor ou do espectador. E é sobre esse assunto que nós vamos falar neste segundo vídeo. Uma boa imagem vale mais do que mil palavras. As imagens deixam as nossas postagens muito mais atraentes, não é mesmo? Porém, imagens de baixa qualidade, imagens ruins, imagens de mau gosto podem ter um efeito contrário. Mas o que seria uma imagem ruim ou uma boa imagem? Nós podemos então começar abordando duas características. Uma delas é a qualidade. Nós podemos dizer que qualidade é o nível de detalhes capturados por uma imagem. E a outra questão é a chamada resolução. A resolução basicamente é o número de divisões de uma imagem que determina o tamanho dos pixels. Bom, neste exemplo, nós temos duas imagens com qualidade no mínimo duvidosa. A imagem do lado esquerdo mostra duas moças. Esta imagem foi feita durante a noite com luzes totalmente inadequadas. Nós percebemos que a imagem tem muita granulação, justamente por uma questão deste arranjo mal sucedido das luzes. E por falar em luzes, repare que existem dois pontos de luz atrás de uma dessas mulheres, o que prejudica muito a qualidade da imagem. Do lado direito, um pouco mais abaixo, nós vemos que alguém segura a outra mulher. Então, nós percebemos ali um braço que, na verdade, cria um elemento de dispersão, um elemento que não deveria estar na composição desta imagem, tá bem? Do lado direito, nós vemos que alguém segura um canário, porém o foco está um pouco mais atrás. Nós percebemos ali alguns retalhos de tecido que tem um pouco mais de nitidez, enquanto que o assunto principal, que no caso deveria ser o canário ou a ave, está totalmente desfocado. Então, neste caso, nós temos uma imagem que não apresenta qualidade. E, mais uma vez, a qualidade de uma imagem pode ser medida pela quantidade de detalhes existentes, independente do tipo de mídia em questão. Já no exemplo seguinte, nós temos duas imagens de qualidade. Do lado esquerdo, nós temos a imagem desta motocicleta e percebemos textura de todos os materiais. Nós percebemos definição nos contornos da moto. Nós percebemos a textura das paredes que estão atrás da própria moto. Do lado direito, nós vemos na imagem do ator Clint Eastwood, vários detalhes de sua pele. Não só as rugas, mas também nós podemos perceber os pelos da sobrancelha com bastante nitidez. Bem, então nós vimos alguns exemplos de imagens que não apresentam qualidade nenhuma e imagens que já apresentam um nível de qualidade bastante alto. E a outra questão é a resolução. A resolução, na verdade, está relacionada diretamente com o tipo de mídia que nós vamos utilizar. E quais são esses principais tipos de mídia? Bem, nós temos a impressão gráfica, a fotografia, a área de web ou internet e também a área de vídeo. E no caso da impressão gráfica, existem muitos tipos de suportes de impressão. Além do papel, nós também podemos realizar impressões em tecidos, em PVC, em adesivos, lona, vidro, etc. E basicamente, as resoluções que são utilizadas são as seguintes. Para a área gráfica, nós trabalhamos com imagens de 300 dpi, d de dot, dot per inch. Da mesma forma ocorre com a área de fotografia. Quando revelamos uma imagem em papel fotográfico, nós também trabalhamos com 300 dpi. Agora, para a área de web e também área de vídeo, nós utilizamos uma resolução de 72 ppi, ou pixel por polegada. Mas perceba que essa resolução de 72 não tem nada a ver com as dimensões que nós configuramos para estas áreas. Muito bem. Então, a resolução também é um termo que nós podemos empregar para as dimensões. Então, em outros momentos, nós também aplicamos o termo resolução para determinar as dimensões das telas dos vídeos e também as dimensões das imagens que nós utilizamos na web. Por exemplo, uma resolução Full HD é de 1920 por 1080 pixels. Então, esse, na verdade, é o tamanho da tela. Já uma resolução HD pode ser de 1024 por 768 pixels. Então, neste caso, essas dimensões também estão baseadas em pixels, porém, não tem nada a ver com a resolução do arquivo. Pois, no caso do arquivo, nós dizemos que ele possui 72 pixels por polegada. E não é necessariamente a questão da dimensão da tela, ok? Mas quando fotografamos, independente da mídia, o interessante é gerar uma imagem sempre com a melhor qualidade, melhor resolução possível e a maior dimensão. Dessa forma, nós teremos uma imagem matriz que servirá para várias outras mídias. Quando nós recebemos um arquivo digital, nós não temos ainda uma ideia de onde esta imagem poderá ser aplicada. Por isso, é interessante ter a melhor imagem possível na maior dimensão possível. E apenas para que nós possamos entender melhor essa questão de dimensão e resolução, nesse slide, nós visualizamos duas imagens com a mesma dimensão. Porém, a imagem do lado esquerdo possui pixels um pouco menores, ou seja, a sua resolução é bem maior. Do lado esquerdo, nós temos a mesma imagem e conseguimos perceber no contorno da letra B os pixels que formam esta imagem. Quer dizer, a imagem do lado direito possui uma resolução muito menor. Bom, muito bem. Nesse próximo slide, nós vamos discutir de uma forma muito simples a questão da composição e também do enquadramento. Quer dizer que são outras questões que vão um pouco além simplesmente de uma discussão sobre resolução e qualidade, tá bom? Isso porque nós estamos muito acostumados a aceitar aquilo que nos é familiar. Daqui a pouco essa informação fica um pouquinho mais clara. A natureza apresenta um padrão em suas obras com base em proporções que se relacionam. Essa relação é chamada de proporção áurea e, aliás, é um assunto que vale muito a pena todos nós estudarmos, tá bem? A proporção áurea está presente em tudo o que existe na natureza e é o que temos, por exemplo, em nossas mãos, em nossos dedos, onde uma falange possui sempre uma relação proporcional a outra falange. Então, se você pega, como exemplo, seu dedo indicador, a falange maior. Se você dividir em três partes e pegar dois terços dessa primeira divisão que você fez, você terá o tamanho da próxima falange, a falange do meio do seu dedo. Se você dividir em três partes também e pegar dois terços, você terá, então, o tamanho da ponta do seu dedo. Quer dizer, sempre há uma relação proporcional e harmoniosa entre todas as formas na natureza. E a proporção áurea, ela é representada através da curva áurea. Na prática, a curva áurea, que também nos mostra os tão famosos retângulos de ouro, pode nos ajudar muito no enquadramento das imagens que nós estamos produzindo. Muitas pessoas vão olhar para as suas imagens e vão se sentir muito bem, ou simplesmente vão dizer que a imagem é bonita, sem, às vezes, entender o real motivo. Repare nestas imagens, onde nós temos a curva áurea aplicada justamente para promover um melhor enquadramento. Na imagem do lado esquerdo, nós vemos a curva áurea ocupando praticamente toda a área da imagem e nós temos a pessoa, no caso a moça, com o seu olho esquerdo alinhado com a menor proporção dentro da curva áurea. Do lado direito, nós temos a imagem um pouco ampliada e fica mais fácil perceber o olho alinhado dentro do menor retângulo de ouro que está contido na curva áurea. Mas, para facilitar a aplicação desses conceitos, nós podemos trabalhar com uma técnica chamada de terços. Esses terços, ou estas áreas principais, esses quadrantes dentro do retângulo de ouro, é, digamos, uma simplificação da curva áurea no processo do enquadramento. Podemos utilizar esse conhecimento não só para fotografias, mas também na geração dos nossos vídeos. Do lado esquerdo, nós temos o grid ou a grade dos terços e, quando estas linhas se cruzam, nós temos os vértices. Na verdade, o retângulo é dividido em nove quadrantes. Do lado direito, nós percebemos, então, que existe um homem ocupando praticamente dois terços de toda a imagem e, do lado direito da imagem, com alinhamento quase que perfeito, nós temos o rosto do homem alinhado com o pé de uma criança ou de uma moça que está mais à direita. Então, agora ficou mais fácil de entender o porquê muitas vezes o fotógrafo diz para o modelo ficar mais à direita, mais à esquerda, subir um pouco mais o olhar, descer o olhar, porque ele enxerga através da sua câmera esse grid dos terços. Neste exemplo, nós percebemos, tanto na câmera fotográfica como no smartphone, esse grid que nós utilizamos para fazer o enquadramento, ou seja, o grid dos terços. Já nesse outro slide, nós percebemos outros dois exemplos. Lado esquerdo, a imagem de um cachorrinho e o seu olho está praticamente alinhado com um desses vértices do lado direito. A outra imagem mostra uma estrutura, mostra uma igreja. Talvez, se o fotógrafo deslocasse um pouquinho mais a câmera, ele poderia alinhar a torre da igreja com uma das linhas verticais do grid, mas também não há essa necessidade de ser algo tão milimetrado assim. E para quem gosta de animações, nós percebemos nesses exemplos, este é um filme chamado A Viagem de Chihiro e nós vimos do lado esquerdo, a personagem principal, ocupando mais uma vez dois terços da imagem do lado esquerdo. Nós temos a Chihiro, basicamente alinhada com a primeira linha vertical. Na imagem ao lado, nós temos outra cena onde existem vários personagens. Lado direito, nós temos dois personagens, Haku e Chihiro. Lado esquerdo, nós temos um personagem de um sapo. E nós percebemos que toda a ação acontece nas laterais desse retângulo. Uma experiência muito bacana que você pode fazer é entrar na internet e buscar qualquer vídeo de animação. E você vai perceber que a maioria das ações ocorre nesses quadrantes, ou mais do lado esquerdo ou mais do lado direito da imagem, porém respeitando essa regra dos terços. Ainda falando sobre animações, nós vemos agora nesse slide um enfoque um pouco diferente. O objetivo, neste caso, é dar mais ênfase a alguma questão. No caso, do lado esquerdo, nós temos os olhos de Chihiro com bastante ênfase. Por isso, a imagem fica centralizada. Do lado direito, nós temos a imagem de um dragão que ocupa praticamente toda a área da imagem. Nós vemos os seus bigodes praticamente encostando nas laterais da imagem e a sua cabeça alinhada no quadrante central. Bem, e agora que você já entende melhor como fazer um enquadramento, também é interessante que você possa promover alguns pequenos ajustes. E um deles é o contraste. No caso do contraste, o que ocorre é que nós vamos diminuindo o degradê existente entre áreas da imagem. Por exemplo, no lado esquerdo, nós percebemos a imagem original, uma imagem muito bonita, por sinal, com um contraste, digamos, natural. Já do lado direito, esse contraste foi aumentado. Então, os limites entre o céu e as nuvens, eles ficam um pouco menores. Ou seja, o degradê diminui, a passagem diminui. Então, o contraste aumenta. Além dos contornos, nós também percebemos que as cores sofrem uma pequena alteração. Outro ajuste que também vale a pena nós estudarmos é o ajuste da saturação. A saturação não trabalha alterando o encontro entre áreas da imagem. Ela não diminui os degradês, e sim aumenta ou diminui o poder tonal. E, neste caso, vale tomar um pouco de cuidado, porque se a saturação for muito ampliada, o poder tonal das cores fica tão forte que nós acabamos perdendo também a suavidade e os detalhes de textura da imagem. Ao passo que, se nós diminuirmos diminuirmos muito a saturação, o poder tonal também diminui, até que chega a um ponto que a imagem se torna cinza. E talvez um não ajuste, mas um outro efeito muito utilizado é a captura da imagem preto e branco. Existem muitos aplicativos nos smartphones que já fazem isso, ou eles simplesmente capturam a imagem em cores e depois convertem para preto e branco. Enfim, é uma modalidade de imagem que traz bastante detalhes. Muitas pessoas usam, por exemplo, o Photoshop e fazem simplesmente uma conversão pelo modelo de cor, alterando de RGB para Grayscale. E esta é uma das formas mais utilizadas. Porém, existem outros recursos. Aqui nós vamos acompanhar uma demonstração desses comandos, utilizando, no caso, o próprio Photoshop. Agora, se você ainda não tem o Photoshop instalado em seu computador, daqui a pouco eu mostro uma outra opção, está bem? Então, nós vemos, em um menu específico de ajustes de imagens, o comando Brilho e Contraste, onde nós podemos aumentar o brilho ou diminuir esse brilho e, em tempo real, nós podemos perceber a alteração da imagem. Para isso, você pode fazer uma experiência desabilitando ou habilitando a opção Preview. No mesmo menu, nós também temos o comando Hill Saturation, que também trabalha a saturação ou o poder tonal das cores. Aumentando a saturação, aumentamos o poder tonal. Diminuindo, nós diminuímos a intensidade das cores e, se nós exagerarmos, a imagem vai se tornar uma imagem em tons de cinza. E o último ajuste, na verdade, é o Black & White. Este comando é muito interessante porque é possível determinar qual área da imagem, na conversão, ficará com mais luz ou com mais sombra. Por exemplo, na área do céu, eu posso determinar que, na conversão de cor para PB, o céu fique mais claro ou mais escuro. Ou, por exemplo, trabalhando as áreas de pele, quando nós atuamos em tons como magenta ou tons como vermelho, nós atuamos nas áreas de pele. E, dessa forma, nós temos uma conversão de PB um pouco mais interessante do que simplesmente fazer uma conversão para grayscale. Muito bem, agora que você já sabe como funciona, basicamente, a questão do enquadramento, com certeza você vai produzir imagens com o apelo visual mais interessante. Mas, e as imagens que você já tem e que, basicamente, apresentam o assunto no centro? Bem, é possível recuperar essas imagens e aplicá-las dentro da regra dos terços. Basicamente, o que nós precisamos é utilizar um software de edição, por exemplo, um Photoshop, um Corel Photopaint ou, até mesmo, um editor online, e nós vamos, então, criar o grid através de guias, por exemplo. No caso desta imagem do Fusca, nós já temos o Fusca praticamente alinhado dentro da regra dos terços, não é? Já do lado direito, nós percebemos que essa imagem sofreu uma pequena ampliação e um deslocamento um pouquinho maior para o lado esquerdo. Assim, nós ocupamos dois terços do grid e um terço fica livre para aplicarmos, por exemplo, um logotipo ou uma chamada para algum assunto. Neste vídeo, nós percebemos um procedimento básico para aproveitar as imagens mais antigas que nós temos e aplicando a regra dos terços. Inicialmente, é interessante manter a imagem original dentro do próprio projeto, do próprio arquivo. Uma vez, então, que nós duplicamos a camada, nós fazemos uma pequena ampliação. E, no caso, cada software tem um comando específico para isso. Cuidado no momento da ampliação para não gerarmos perdas na imagem, pelo menos perdas que sejam perceptíveis a olho nu, pois sempre que nós ampliamos uma imagem, existe uma pequena perda. Quando a imagem for ampliada e estiver do seu agrado, basta deslocá-la alinhando o assunto principal da imagem em um dos vértices, está bem? Nós podemos repetir o procedimento com outra imagem, no caso, a mesma imagem do Fusca, que nós acabamos de ver, e o procedimento é exatamente o mesmo. Nós duplicamos a camada para manter a imagem original, aplicamos um recurso de ampliação, tomando aí um certo cuidado para não gerar muitas perdas na imagem, gerar estouros na imagem, e, por fim, nós fazemos um alinhamento em uma das linhas do grid. Dessa forma, nós conseguimos também adequar imagens antigas à regra dos terços. Bom, e se você ainda não tem um Photoshop em sua máquina, é possível fazer uma edição totalmente online. Você pode, por exemplo, através do Google, digitar Photoshop Online, ou, por exemplo, Editor de Imagens Online, e você vai ter uma série de opções. Neste exemplo, eu digitei Photoshop Online, e um dos links principais que surgiu é o link do software Pixlr, que, na verdade, é da empresa Autodesk. O que nós percebemos é que a sua interface é muito similar ao do Photoshop. E aí nós podemos abrir uma imagem do nosso computador, nós podemos abrir uma imagem da própria web, através, inclusive, de um endereço, URL que nos foi passado, e nós conseguimos fazer alguns ajustes. É possível também trabalhar o zoom deste arquivo, desta imagem, e nós podemos também ajustar brilho e contraste, ajustar cores, e até mesmo utilizar alguns recursos um pouco mais elaborados, como, no caso, o comando de curvas, e gerar contrastes mais interessantes. Então, este é um exemplo de um editor online, e você não precisa, neste momento, investir nenhum centavo para conseguir ajustar as suas imagens, tá bem?